Música 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 E por descer, só não é descer E agora? Não tem diferença, você me faz Eu comeci nas pernas do meu bebê Eu fui amar bem, eu não devia amar E mais uma vez, agradeço a mim Eu fui amar bem, eu não devia amar Eu fui amar bem, eu não devia amar Joga as cartas ou da mesa cingana Pode me ir embala Joga as cartas ou da mesa cingana Pode me ir embala Joga as cartas ou da mesa cingana Pode me ir embala Joga as cartas ou da mesa cingana Pode me ir embala Joga as cartas ou da mesa cingana Joga as cartas ou da mesa cingana Joga as cartas ou da mesa cingana Pode me ir embala Joga as cartas ou da mesa cingana Joga as cartas ou da mesa cingana Joga as cartas ou da mesa cingana ? Música Legenda por Sônia Ruberti